Pensamento do dia, a dor que mata a pessoa, sem dó nem piedade, porém não a dor que doa, como a dor de uma saudade. Arro, segunda-feira! Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Patriota, vocês de todo o Brasil e do mundo. Já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando. Quero saber onde você está nos assistindo. Pessoal, vídeo aí recheado de informações, a CEPAC aí em Camboriú, Bom, Bom, Bolsonaro, Milley, Tarcísio, Michele, a direita, tudo envolvida. Muitas informações no canal, já vai deixando o seu like, pessoal. Já vai metendo o dedão no like aí, deixando o like. E se você não é inscrito, se inscreva aqui gratuitamente no canal. Pessoal, muitas informações, espero que vocês gostem desse vídeo. Vamos até o final desse vídeo, assistindo aí as informações em tempo real para vocês. Já vai compartilhando também nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Já vou te desejando uma excelente semana, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Sem mais enrolações, bora para o vídeo, pessoal! Uma das coisas que fez com que esse evento, o CEPAC, o evento conservador, o maior evento conservador da América Latina, fosse tão famoso e todo mundo estivesse prestando atenção nele, é porque nós tivemos a participação do presidente da Argentina, o Javier Milley. Talvez o terceiro presidente mais famoso no Brasil hoje em dia, perdendo apenas para Bolsonaro e Donald Trump. Mais um presidente que está mostrando que a política liberal na economia e a defesa de valores e costumes conservadores são o que faz uma nação prosperar. Bom, ele está provando isso. Ele cancelou uma reunião, um evento que ele teria junto com o Lula e outros presidentes do Mercosul. Cancelou, deu o bolo no Lula completamente e decidiu comparecer no CEPAC. E eu estava lá e eu conheci o cara. Um cara sensacional. Chegou ele e o Bolsonaro, a primeira coisa que eles foram assistir. É um jogo de futebol. E assim, é uma figura. Sem sombra de dúvidas alguma é uma figura. E estava todo mundo antecipando o discurso do Milley. Porque nós sabemos que o Milley não é um cara que vai e sempre a gente fala da boca para fora. Ele tem sempre um texto que ele escreve. E esse trecho do discurso do Milley foi o melhor, na minha opinião, quando ele mostra que é impossível esconder a ditadura na Venezuela. É impossível esconder que existe uma ditadura na Bolívia. E também agora é impossível esconder que no Brasil não existe mais democracia. E olha que nós estamos falando de um dos presidentes mais famosos do mundo. E esse trecho, esse trecho que você vai assistir agora, para mim, valeu toda a pena, toda a visita do Milley, na participação dele no CEPAC. Aqui uma clara crítica à esquerda, que falam sempre em pluralismo, democracia e opressão. Mas agora são eles que não aceitam pluralismo nem democracia e são os opressores. Miren o que passou em Venezuela, que já não queda um solo governo sensato do mundo que não reconozca que é uma dictadura sanguinária. Miren o que passou em Bolívia em 2019, quando Evo Morales se obstinou com um terceiro mandato inconstitucional. Miren a persecução judicial que sofre nosso amigo Jair Bolsonaro aqui em Brasil. Nessa hora, galera, foi loucura, né? Claramente, Bolsonaro sofre uma perseguição. Ele está vindo para o Brasil na mesma semana que o Bolsonaro foi indiciado por um esquema de joias que não existe. Enquanto a gente está divulgando que quem levou contêineres e contêineres de artefatos valiosíssimos, inclusive joias, foi o Lula. Cada vez é mais frequente de ouvir como em países que um creia respeitavam os princípios básicos da democracia, se cometem aberraciones em matéria de liberdade de expressão e censura. São coisas que parecem lejanas ou abstractas, mas cada um mira o que lamentablemente começa a ocorrer hoje aqui no Brasil, e pensa o que acontece duas vezes. Aqui, Miley fala bem claramente que o mundo inteiro está percebendo que o Brasil já não é mais uma democracia, que as aberrações cometidas em matéria de liberdade de expressão e censura, o nível de censura que existe no Brasil hoje só podem ser comparados com ditaduras reconhecidas, mas aqui no Brasil essas pessoas que impõem a censura falam que é pela democracia. Então é muito interessante o nível de discernimento e de consciência da situação do Brasil que o eleito tem. O que um creia respeitavam os princípios básicos da democracia, se cometem aberraciones em matéria de liberdade de expressão e censura. São coisas que parecem lejanas ou abstractas, mas cada um mira o que lamentablemente começa a ocorrer hoje aqui no Brasil, e pensa o que acontece duas vezes. Então muitas pessoas acham, né, muitas pessoas do mundo, muitos países acham que essa coisa de censura, ditadura está longe, é uma coisa abstrata, é só olhar para o Brasil que eles podem perceber que não, nenhum país está livre de se tornar uma ditadura, de acabar com a liberdade de expressão. Então, basta olhar para o Brasil, o Brasil é o laboratório do mundo hoje de como um país que se diz democrata, que se diz um país de democracia, mas na verdade é uma ditadura e estamos perdendo a nossa liberdade de expressão. Então aqui ele fez uma clara crítica ao STF, ao Lula, mas mais especificamente nesse caso da perseguição da liberdade de expressão, o Milley faz uma clara e explícita crítica à nossa Suprema Corte, que é o carro-chefe dessa instalação de uma ditadura no nosso país, inclusive com pesquisas que mostram que 40% do povo brasileiro acredita que nós vivemos em uma ditadura do judiciário. Mas para eles é a ditadura do bem. Se é para calar a boca dos opositores, então toda ditadura é louvável, é celebrada, porque é assim que funciona a esquerda. Esse CEPAC foi um dos maiores CEPACs da história, nós tínhamos ali mais de 3 mil pessoas, palestrantes do mundo inteiro, o presidente nacional, o dono da marca, o Matt Schlepp, veio, Rob Ross, um deputado do parlamento europeu, veio, um cara que trabalhou com a inteligência americana do Donald Trump, Joseph, veio, foi assim, nomes espetaculares. E a direita, aqui na América Latina, vai ser resgatada e cada um dos países da América Latina vai ser resgatado também. Um grande abraço, fique com Deus, tchau. Bom, Bolsonaro ganhou algumas joias, alguns presentes, tentou vender uma ou outra, virou um escândalo, é ou não é? E a Polícia Federal resolveu indiciar o ex-presidente no caso das joias sauditas. Claro que é, todo mundo já sabe, um esforço homérico do sistema liderado por Alexandre de Moraes para destruir Bolsonaro e seu capital político. Porque esse é o intuito. Eu acho, escrevi sobre isso para a Gazeta do Povo hoje, está lá a minha coluna, eu acho que eles deveriam dar uma olhada aqui para os Estados Unidos. Porque aqui fizeram igual. Instrumentalizaram a justiça, perseguiram Trump, conseguiram condená-lo num júri em Nova York com o caso da Stormy Daniels, que nenhum outro seria sequer indiciado e Trump segue liderando e abrindo vantagem na disputa com o senil Joe Biden. Então, me parece que é um tiro no pé. Esse troço de detonar, 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 perseguir, está importunando baleia, cartão da vacina da Covid, e agora as joias. Eu acho que a turma já não cai mais nessa. Porque olha só o que eles têm que explicar. A coluna é auto-explicativa. Joias de Bolsonaro versus relógio de Lula. Por que TCU mandou o ex-presidente devolver presentes, mas entende que petista pode ficar com a peça. E não é só a peça, não é só o relógio do Jacques Chirá, não. São 11 containers, não é isso? 11 containers? Prisão, eu concordo com vocês. Prisão. Calma. Isso é a Lula News analisando. Vamos antes para o próprio Capiroto falando. Sabe o que é alguém sair da presidência com 11 containers de acervo sem ter onde pôr? Sabe o que é sair com cadeira, com tronho, com papel, com tudo o que vocês possam imaginar? Porque se somar todos os presidentes da história desse país, desde Floriano Peixoto, eu fui o que mais ganhei presente. Por que viajei mais? Por que trabalhei mais? Por que viajei no mundo até até trono da África? O que é que eu faço com isso? Até trono na África deve ser uma privada. Deve ser uma privada. Deve ser na ditadura socialista da Angola, onde ele deve ter também muito dinheiro roubado. Pois bem, agora vamos para a análise da Globo News, porque a Lula News trata com a maior naturalidade o Supremo fazendo cálculo político. Ou seja, eles confessam que toda essa questão envolvendo as joias não passa de uma perseguição política, de um pretexto. E o triste é ver o papel da Polícia Federal assumindo que virou uma gestapo da vida, uma polícia política. Prisão, eu concordo com vocês. Prisão, a gente está claro que o STF não está interessado. Por quê? Porque vai transformar o Bolsonaro num arte. Há um cálculo político nisso. Se a gente olhar os autocratas latinos-americanos, o Chávez virou Chávez porque foi preso depois de uma tentativa de golpe. Então, tem um cálculo ali político que não é só jurídico de uma prisão de Bolsonaro. O que as minhas fontes dizem? Tanto na Polícia Federal quanto no Supremo. Dizem que não há intenção de prender o Bolsonaro por prisão preventiva ou prisão temporária. Isso poderia acontecer no caso de ele tentar fugir do país, tentar obstruir justiça, etc. Que não é previsto. Não está previsto ele fugir do país, apesar de ele ter passado aquela noite lá. Outro exemplo de distensionar. Passou a noite da embaixada e disseram que não foi nada. Mas o tempo inteiro eles dizem. Não há intenção de prisão temporária nem preventiva. Mas a prisão com tramitado em julgado. Ou seja, deixa o processo até o fim. Aí depois é outra coisa. E o outro lá, o socialista da Globo News, Otávio Guedes, comparando Bolsonaro com Chaves. Aquele que era unha e carne com o Lula. Quer dizer, a mesma ladainha de sempre. A mesma ladainha de sempre dessa turma. PF encontra cofre de Lula com joias e obras de arte. Localizado em sala em agência do Banco do Brasil, o acervo está guardado em 23 caixas lacradas. Desde janeiro de 2011. A Polícia Federal vai investigar? Não, claro que não. Nada pra ver aqui. Bolsonaro pode pegar de 10 a 32 anos de prisão se for condenado no caso das joias. E a denúncia do indiciamento fala de peculato, lavagem de dinheiro e blá blá blá. O que deve ter sido assim. Pô, vende um negócio aí pra eu pagar as contas. Então, de novo, o Lula pode tudo, Bolsonaro não pode nada, a esquerda tem um salvo conduto, enquanto que a direita vai ser perseguida por picuinhas, miudezas ou deturpação grosseira mesmo. E a imprensa toda aplaudindo esse tipo de coisa porque a imprensa é isso aqui. Essa imagem, parabéns a quem criou, eu divulguei e eu vi que todo mundo divulgou. Então, viralizou, porque é muito boa. Como é ser filho de um jornalista da Globo hoje em dia? Papai, minha perna tá doendo. A esquerda ou a extrema-direita? Porque pra jornalista da Globo não existe direita. E nem extrema-esquerda. Existe esquerda e extrema-direita. Quer dizer, perfeita a imagem pra ilustrar que até um papagaio que aprende a falar extrema-direita já pode ser contratado como comentarista na Globo News. Enquanto isso, minha amiga Fernanda Barr fez um belo resumo, belo resumo, dessa situação toda caótica que a gangue petista sequestrou o país e tá destruindo tudo aquilo que o governo Bolsonaro ajudou a construir, a plantar como semente. Tudo isso vem sendo destruído por essa gangue comunista. Eu quero aqui dizer que eu tenho certeza que se a gente não tivesse tido pandemia, Covid, que foi um desastre econômico e de saúde pro nosso país, é impensável o avanço que nós teríamos conquistado nesses quatro anos do governo Bolsonaro. Porque mesmo assim ele ainda conseguiu entregar com mais de 50 bilhões em caixa pra esse governo perdulário, gastador, esse desgoverno. É importante que a gente diga que em menos de um ano de governo Lula, e é por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro, as máscaras estão caindo e as pessoas aos milhões arrependidas de terem feito o tal do L. 180 bilhões de déficit, um bilhão só em viagens pra 26 países, 1.300 pessoas inúteis levadas só no COP28 passear em Dubai, enquanto a Amazônia queima mais do que nunca e os anomanes morrem feito moscas, mas ninguém mais fala sobre isso na grande imprensa. Preocupações vis fora da realidade da população, é só o que a gente vê sair da boca dos ministros desse governo, que quebram propositalmente o Brasil justamente por causa desse sincericídio dito pelo Lula, de que as pessoas, quando melhoram um pouco de vida ou têm um pouco mais de informação, já não querem mais votar no PT. É por isso que eles querem deixar as pessoas na miséria e na dependência, com baixa escolaridade, é por isso o ataque à educação dos nossos filhos, dos nossos netos. A nossa grande chave de saída disso é os pais e as mães se atentarem pela educação dos filhos, entrarem pra dentro das escolas, fiscalizarem o que está sendo ensinado, ensinarem em casa tudo o que precisarem, terem a responsabilidade de fazer parte da vida educacional dos seus filhos, porque é só na questão da educação que a gente consegue virar essa chave. Porque o plano dessa esquerda, que se alimenta da miséria, é destruir a educação e quebrar o país, destruindo o agro e os empreendedores, acabando com a livre concorrência, ajudando só os monopólios dos seus amigos. 40 bilhões, Júlio, para os países da América Latina vão voltar a fluir, sangrando das veias desse país, enquanto não veio um real de ajuda financeira até agora, para os municípios defastados pela enchente no Rio Grande do Sul. Ele tirou milhões de pessoas do Bolsa Família, porque eles querem refazer o cadastro e saber quem está ali. Na verdade, eles vão fazer chantagem política com as pessoas, as pessoas que já estão na miséria. Enfim, esse governo é uma desgraça do início ao fim e nós temos a obrigação de desmascarar isso. Muito bem dito, muito bem dito, minha amiga Fernanda Barthes. É exatamente essa a situação. Enquanto isso, pelo menos, não é uma boa notícia, Lula está chateado com o afastamento, com a distância que o governador Tarcísio está mantendo dele. Lula cobra Tarcísio por não aceitar seus convites. Tomara que siga não aceitando. Tarcísio está em análise. é um bom governador, é um bom gestor, não é alguém que entenda a importância da guerra cultural, não é um conservador, é um tecnocrata meio positivista, mas tudo bem. Uma ótima alternativa a esses petistas, inclusive muitos tucanos também, de M. Mas, de vez em quando, ele vai lá e acena para o capeta. Então, a gente está de olho e se o Lula está reclamando que ele está longe, isso é boa notícia. Fala, pessoal. Voltamos com as informações aqui no canal. É a CEPAC bombou, hein, pessoal? Bombou aí a direita toda envolvida, né? Os conservadores aí todos reunidos. Já vi a Armilei compareceu em piso e foi um evento com sucesso, né? E a dor de cotovelo do Lula é gigante, gigante, né? Porque você vê um ex-presidente, que no caso, Bolsonaro, fazendo aí essas reuniões, esses eventos grandiosos que nem o próprio presidente do país consegue fazer. E agora, vou trazer para vocês, mudando de assunto, uma outra informação agora da Gleice Hoffman, pessoal. Gleice Hoffman que vazou uma conversa dela, né? Vaza a conversa entre Gleice Hoffman e uma servidora do Banco Central. Vamos ver essa matéria, hein, pessoal? Mais uma bomba no governo Lula. Recentemente, uma conversa entre Gleice Hoffman, presidente nacional do PT, e uma funcionária do Banco Central foi revelada ao público, trazendo à tona as discussões importantes sobre o futuro da instituição financeira brasileira. Segundo informações da Veja, neste diálogo são mencionadas possíveis estratégias para uma reestruturação interna do Banco Central após a saída de Roberto Campos Neto. A revista revelou que a conversa vazada aponta que Hoffman e a servidora discutiram sobre a necessidade de um limpa no Banco Central. Este termo sugere uma reforma significativa na estrutura do órgão que deve ser liderada pelo próximo presidente, cuja indicação caberá ao então presidente Lula. O objetivo dessas mudanças seria melhorar a governabilidade e eficiência da instituição. Ela diz, se tudo der certo e dará o próximo presidente do Banco Central indicado por Lula terá que fazer uma reestruturação ou seja, uma limpeza geral do banco para conseguir governar. Escreve a servidora que ainda pede ajuda do petismo para barrar a proposta de autonomia financeira da instituição em discussão do Senado. É, está aí, né? As conversas da calada da noite entre a Gleice Hoffa e uma servidora do Banco Central. A gente sabe aí que o presidente Lula quando ele abre a boca o dólar dispara, né pessoal? Nós sabemos aí, abriu a boca o dólar dispara. Vamos para outra informação e agora da nossa Michele Bolsonaro, pessoal. Michele Bolsonaro que sofre um deslocamento mandibular em evento conservador que foi na CEPAC, né pessoal? Em uma situação inusitada ocorrida neste final de semana, a ex-primeira dama Michele Bolsonaro teve um imprevisto durante sua participação em um importante evento político. No primeiro dia da CEPAC Brasil, realizado no último sábado em Balneário Camboriú, Michele sofreu um deslocamento mandibular após fazer um discurso que chamou a atenção de todos os presentes. O problema ocorreu justamente quando ela estava interagindo com entusiastas e apoiadores, momento em que se espera sempre muita simpatia e fotografias. Após o incidente, ela utilizou seu perfil no Instagram para relatar o ocorrido. Segundo suas palavras, apesar de ter conseguido resolver a situação por conta própria, com uma rápida manobra para ajustar a mandíbula no lugar, o desconforto impediu de sorrir para as câmeras nas fotos subsequentes. como aconteceu o deslocamento mandibular de Michele Bolsonaro. A ex-primeira dama explicou que o deslocamento mandibular foi uma surpresa desagradável, proveniente provavelmente do esforço realizado durante seu discurso. Apesar do incidente, ela demonstrou resiliência e rapidez na solução do problema. Está aí a Michele Bolsonaro, uma mulher forte e guerreira levando as informações é ela que lidera o PL Mulher e leva todas as informações para todo o Brasil. Vamos para outra informação e agora lá na França, pessoal, Macron anuncia que vai manter primeiro-ministro no cargo. Recentemente, a França vivenciou um cenário político pulsante marcado por mudanças significativas após as eleições legislativas. Gabriel a tal importante figura política entregou seu cargo criando uma atmosfera de incerteza que foi brevemente dissipada pela decisão do presidente Emmanuel Macron de manter o primeiro-ministro atual priorizando a estabilidade do país. A briga pelos espaços de poder ficou evidente com o avanço da coalizão esquerda nova frente popular que emergiu como o maior bloco parlamentar com 182 assentos superou a aliança liderada por Macron além de uma proeza considerável frente ao race blanche national de Marine Le Pen o que representa a nova configuração política na França no ardente cenário político francês o destaque vai para o crescimento da NFP essa aliança com Jean-Luc Melecon da France em submissa à frente sinaliza uma guinada à extrema esquerda no espectro político Melecon aliviado com os recentes resultados chegou a declarar que Macron deveria aceitar a derrota sublinhando a magnitude do feito eleitoral alcançado pessoal tá aí as informações espero que vocês tenham gostado desse vídeo já vai colocando nos comentários a cidade que você está falando coloque também deixe o seu like aí no vídeo pessoal vai deixando o like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas já também te faço um convite se você não é inscrito no canal se inscreva aqui no canal clicando no botão inscrever-se clica nele clicou já está inscrito no canal e ativa o sininho ali das notificações para você receber novos vídeos no seu celular pessoal vou ficando por aqui um forte abraço e te espero mais tarde no próximo vídeo no próximo vídeo Obrigado.